Levanto bandeira branca, veja o que eu vou falar Levanto bandeira branca, veja o que eu vou falar Entre a paz e entre a guerra, com a paz eu vou ficar Entre a paz e entre a guerra, com a paz eu vou ficar Dia 8 de dezembro, numa noite de lua Dia 8 de dezembro, numa noite de lua Quando um velho capoeira, não pensou para falar Palavras que me maltratam, jorava me derrubar No meu toque tem mandinga, no canto vou mandinga Se eu não penso em bater, também não quero apanhar Se eu não penso em bater, também não quero apanhar Se falo dessa maneira, é o dom que Deus me dá Camará Viva meu Deus Viva meu Deus Camará Viva meu mestre Viva meu mestre Camará Viva Viva São Paulo, camarada Viva Rio de Janeiro Viva Rio de Janeiro, camarada E salve o Brasil E salve o Brasil, camarada E vamos embora E vamos embora, camarada Capoeira de Angola, ela é linda demais Olha o jogo e a gingapa Olha o jogo e a gingapa Capoeira de Angola, ela é linda demais Olha o jogo e a gingapa Olha o jogo, ela é linda demais Ela é linda demais Eu vim ao mundo e ao mundo eu cheguei Eu vim ao mundo e ao mundo eu cheguei Dificuldades aqui quase sempre eu encontrei Dificuldades aqui quase sempre eu encontrei Vida de escravo eu aqui sempre encontrei Vida de escravo eu aqui sempre encontrei Hoje estou livre, liberdade eu encontrei Hoje estou livre, liberdade eu encontrei Das correntes do passado que eu sempre carreguei Hoje estou na capoeira E eu sempre me dediquei Hoje estou na capoeira E eu sempre me dediquei Sempre fui obediente Mas agora eu não sei Sempre fui obediente Mas agora eu não sei E o mundo dá muitas voltas Quantas voltas eu já dei E o mundo dá muitas voltas Quantas voltas eu já dei Nas ondas de capoeira Quantas voltas eu já passei E viva meu Deus E viva meu Deus E viva meu Mestre E viva meu Mestre Somos cavalos E viva meu Mestre E viva meu Mestre E viva meu Mestre Amarela A volta que o mundo deu A volta que o mundo dá Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar E viva meu Mestre A volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar A volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar A volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar A volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá Quem viaja pelo mundo tem histórias pra contar Mestre Anandia me chamou Mestre Anandia me chamou Me indiciou aroeira Vamos tocar berimbau Pro jogo da capoeira É no tocar do berimbau Que se joga capoeira Sendo assim, ó velho mestre Vou manter a tradição Sendo assim, ó velho mestre Vou manter a tradição No tocar do berimbau Na pancada do tambor Olha aí, bate o pandeiro No tocar do rap, o rap Na marcação da rocô No tocar do berimbau Na pancada do tambor Olha aí, bate o pandeiro No tocar do rap, o rap Na marcação da rocô A poeira Que o mestre me ensinou A poeira Que o mestre me ensinou Ai, me ensinou dessa maneira No tocar do berimbau Na pancada do tambor Olha aí, bate o pandeiro No tocar do rap, o rap Na marcação da rocô Me ensinou dessa maneira No tocar do berimbau Na pancada do tambor Olha aí, bate o pandeiro No tocar do rap, o rap Na marcação da rocô No tocar doandy A ta poeira Que o mestre me ensinou Galera que o mestre me ensinou E que o mestre me ensinou Capucheira Que o mestre me ensinou Eu meu mestre me ensinou O meu mestre me ensinou Do resto, do resto, na marcação do agulho Vestido dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tampo, olha aí, bate o pandeiro Do lugar, do resto, resto, na marcação do agulho Olha aí, ô bom aluno, já falei, torna a falar Olha aí, ô boa aluna, já falei, torna a falar Foi pra ti que é capoeira, com quem sabe ensinar É com o mestre Ananias, que tem fome e tradição É com o mestre Ananias, que aprendeu pra dar lição Na roda da capoeira, nunca desceu o golpe em vão Na roda da capoeira, nunca desceu o golpe em vão Capoeira, que o mestre me ensinou Capoeira, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tampo, olha aí, bate o pandeiro É com o mestre, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tampo, olha aí, bate o pandeiro É com o mestre, na marcação do agulho Capoeira, que o mestre me ensinou Capoeira, que o mestre me ensinou Capoeira, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do peripal, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tampo, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho A sóciação do bom fim, tem o dom de ensinar A sóciação do bom fim, tem o dom de ensinar Ensina jogos de mandiga, capoeira de angola Ensina jogos de mandiga, capoeira de angola Seja homem ou mulher, menino ou menina Aprenda com o velho mestre, grande mestre de valor É com o mestre Ananias, que vem lá de Salvador É com o mestre Ananias, que vem lá de Salvador Capoeira, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Capoeira, que o mestre me ensinou Aí, mestre Ananias, mais ou menos eu sou da Academia do agulho É com o mestre, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Capoeira, que o mestre me ensinou Capoeira, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Capoeira, que o mestre me ensinou Capoeira, que o mestre me ensinou Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Me ensinou dessa maneira, no tocar do peripal Na pancada do tambor, olha aí, bate o pandeiro No tocar do reto, reto, na marcação do agulho Capoeira, que o mestre me ensinou Um certo dia Acordei muito assustado Um certo dia Acordei muito assustado Sonhei que a capoeira Ela tinha se acabado Sonhei que a capoeira Ela tinha se acabado Pensei então Que será de mim agora Pensei então Que será de mim agora A capoeira foi embora Pra não voltar nunca mais A capoeira foi embora A luta da escravidão Hoje guardo na memória A luta da escravidão Com muita luta Muita dor e sofrimento Com muita luta Muita dor e sofrimento Hoje em dia Hoje em dia eu lamento Essa luta se acabar Hoje em dia eu lamento Essa luta se acabar E a esses negros Que criaram esta glória E a esses negros Que criaram esta glória Ficou gravado na memória Pra nunca mais se apagar E viva meu Deus E viva meu Deus Camarão E viva meu mestre E viva meu mestre Camarão A volta que o mundo deu A volta que o mundo dá Vida da escravidão Tem histórias pra contar A volta que o mundo deu A volta que o mundo dá A vida da escravidão Tem histórias pra contar A volta que o mundo deu A volta que o mundo dá A vida da escravidão tem histórias pra contar 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 Eu vou contar pra você A vida da escravidão tem histórias pra contar No toque cavalaria A chegada do peito Eu vou contar No toque cavalaria A chegada do peito Eu vou contar No toque cavalaria A chegada do peito No toque cavalaria A chegada do peito No toque cavalaria 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 Foi a maldade e a atração, sua vida vetirá Sendo assim dessa maneira, não posso me conformar Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Oi, tem um velho ditado, vou falar pra senhora e pro senhor Oi, tem um velho ditado, vou falar pra senhora e pro senhor Da maldade e da atração, nem Jesus se salvou Da maldade e da atração, não se salvou nosso senhor Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Na roda de capoeira, quando o ossinha chegava Na roda de capoeira, quando o ossinha chegava Aí o toque sombento grande, é que o berimbó tocava O toque sombento grande, é que o berimbó tocava Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira E o bobão que tava ali, falava com atenção O bobão que tava ali, falava com atenção Tá vendo esse capoeira, é o ossinha meus irmãos Olha o golpe dele, é rap, é jogo de explosão Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira E ele é fruto de um grande mestre, grande mestre, sim senhor É fruto de um grande mestre, grande mestre, sim senhor Filho do mestre Joel, que nasceu em Salvador Filho do mestre Joel, foi ele que lhe ensinou Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Veja bem os meus irmãos, de quem é que vou falar Veja bem os meus irmãos, de quem é que vou falar Olha o paluduocinha, capoeira regional Olha o paluduocinha, foi que Deus mandou chamar Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Falo com muita atenção e não de qualquer maneira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira Fusão Santa Capoeira, é a lei da verdadeira No toque do berimbau, o negro se libertou No toque do berimbau, o negro se libertou Negro fugiu da senzala Foi parar em Salvador Negro fugiu da senzala Foi parar em Salvador No amanhecer do dia Olha lá, galo cantor A roda ia começar Bem aqui em Salvador A roda ia começar Bem aqui em Salvador No toque do berimbau No toque do berimbau Olha lá, mestre falou Cuidado com esse jogo Sua hora já chegou Cuidado com esse jogo Sua hora já chegou O capoeira é valente Valente como ele só O capoeira é valente Valente como ele só Embola o pé com a cabeça E do corpo dá um nó Embola os pés com a cabeça E do corpo dá um nó O capoeira é mistério No amanhecer do dia O capoeira se levanta Reza um ave maria O capoeira se levanta Reza um ave maria O negro se libertou O negro se libertou Hoje em dia é alegria O negro se libertou Hoje em dia é alegria No tempo da escravidão Nada disso ele fazia Viva meu Deus Viva meu Deus, camarão Vamos embora Vamos embora, camarão Na Bahia tem Dendê Jogo de Angola e Axe é pra valer Na Bahia tem Dendê Jogo de Angola e Axe é pra valer Na Bahia tem Dendê Jogo de Angola e Axe é pra valer Na Bahia tem Dendê Jogo de Angola e Axe é pra valer A Bahia tem, 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 Já é pra valer Eu vou aí a TV Hoje eu estou danado Hoje eu estou danado Todo café você pode acreditar Quando eu entrar na roda Vou entrar para jogar Quando eu entrar na roda Vou entrar para jogar Se você é mandingueiro Fica recupadoar Segure sua mandiga Eu agora vou jogar Segure sua mandiga Eu agora vou jogar Eu sou filho de Ogum Eu sou filho de Ogum Joga aqui, jogo lá Na roda de mandingueiro Ninguém vai me segurar Camara, reviva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada Ê, é hora, é hora, é hora Ê, é hora, é hora, é hora, camarada Quem nunca viu, vem a ver Angoleiro jogando, vem a ver Vem do Gapio, vem a ver Angoleiro jogando, vem a ver Angoleiro jogando, vem a ver Angoleiro jogando, vem a ver Vem do cápio, vem a ver Angoleiro jogando pra valer Vem do cápio, vem a ver Angoleiro jogando, vem a ver Vem do cápio, vem a ver Vem do cápio, vem a ver É isso aí, Paulo Lima Vamos levar a galera da Academia Lua Negra pra festa do Arraiá, meu camarada Sim, a me convidou pra festa do Arraiá Sim, a me convidou pra festa do Arraiá Disse, leva seu pandeiro, leva o seu berimbau Também leva o agogô, também leva seu tambor Também leva o cavaquinho, porque surdo já marcou Também, samba Também, samba Samba e menino, na casa de senha Samba e menino, na festa do Arraiá Também, samba Também, samba Samba e menino, na casa de senha Samba e menino, na festa do Arraiá Na casa de senha, a festa é pra valer Na casa de senha, a festa é pra valer O batuque é pra valer O batuque é tradição, vai lá pra você ver Começa ao anotecer Começa ao anotecer, e vai até o amanhecer Também, samba Também, samba Samba e menino, na casa de senha Samba e menino, na festa do Arraiá Eu convidei o senhor, eu convidei a senhora Eu convidei o senhor, eu convidei a senhora Então chega mais pra cá, não fique de verdade fora Você tem o seu valor, então mantenha a tradição Samba na ponta dos pés ou bota na palma da mão Samba, 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 samba e menina Na casa de senhor, samba e menina Na festa do arraia Eu convidei o senhor, eu convidei a senhora Eu convidei o senhor, eu convidei a senhora Então chega mais pra cá, não fique de verdade fora Você tem o seu valor, então mantenha a tradição Samba na ponta dos pés ou bota na palma da mão Samba, samba, samba e menina Na casa de senhor, samba e menina Na festa do arraia Samba, samba, samba e menina Samba, samba e menina Na festa do arraia Jornada Samba, samba e menina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto